Bernardo Silva, um dos portugueses desse time do Manchester City, não autotentava o Phil Foden. Deu certo ainda, Gundogan passa o pé em cima dela, Gundogan voltou pra Phil Foden, tá dentro da área. Phil Foden vai ter que recomeçar, fechou ali a porta Inter. Akanji, vai carregando akanji, que bola no Akanji, Bernardo Silva cruzamento, sobrou o Rodri, gol! É o do Manchester City! Rodri! Ela sobrou limpa, sobrou açucarada! Com a chapa no pé direito, fechou de novo! Akanji na metida de bola pra Bernardo Silva, cruzamento da bola, desviou no zagueiro, sobrou limpa, limpa, Rodri, chapa no pé direito! Pra fazer um gol que pode ser histórico, que pode proporcionar ao City o primeiro título da Champions da sua história! Um título tão sonhado, tão desejado, que se tornou uma obsessão pra esse torcedor! Rodri! 1 a 0 pro City, Vitor Sérgio Rodrigues! A transformação do City na temporada passa pela mudança de função de vários jogadores, entre ele e do Rodri. O Rodri deixou de ser só um volante pra virar quase um meia! Assim como um camisa 10, ele fez um gol maravilhoso contra o Bayern! E agora, como um 10, ele aparece livre pra bater na área, tocando no canto, numa jogada que começa com o Akanji indo pra cima e gerando o passe do desequilíbrio! Tava tudo certinho, o Akanji se posicionou pra dar o passe, o Bernardo se infiltrou e a bola sobra pro Rodri de frente, pisando na área pra fazer um a 0!